Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Positivo Tecnologia referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui, primeiramente, vamos comparar bases aqui. A 3T22 com o 3T23, terceiro trimestre, ok? 2022 com o mesmo período agora, 2023. 2023, depois faremos aqui a base trimestral, depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e outros detalhes também. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 11,5% para 14,3%, uma alta de 2,8 pontos percentuais. A margem bruta de 21,1% para 27, um ganho de 5,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 4,6% para 3,2%, uma perda aqui de 1,4 pontos percentuais. Receita líquida de 1 bi para 849, uma perda aqui de 20,2%. Lucro bruto, 224,6 mil para 229,2, um ganho de 2% e EBITDA passou de 122,6 mil para 121,5, uma queda de 0,9%. E o lucro saiu de 48,7 mil para 27 mil, uma queda de 44,6%. O que nós vemos aqui de positivo, está bem complicado, né? A gente vê aqui o lucro, teve uma variação, o lucro bruto aqui teve uma variação positiva aqui de 2%, acaba sendo irrelevante frente às perdas, mas não há muita coisa positiva aqui não, ok? A gente tem aqui a queda de margem, margem líquida passou de 4,6% para 3,2%, perdemos 1 ponto percentual aqui, 1,4 pontos percentuais de margem. Tivemos aqui queda de receita, que é muito sério, o mercado não gosta de queda de receita, menor receita aí, menor possibilidade de lucros. Vejamos aqui também EBITDA, também caiu, uma leve queda, porém caiu, e uma queda aqui bem acentuada de lucro, né? Então, nós não temos aqui muitos pontos positivos, então aqui a variação anual não foi boa. Vamos ver aqui agora 2T23 com o 3T23 para estar um pouquinho melhor, vamos ver ali. Margem EBITDA passou de 12,8 para 14,3, 1,5 pontos percentuais a mais. Margem bruta de 30,5 para 27, uma perda de 3,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 2,7% para 3,2, um avanço aqui de 0,5 ponto percentual, um leve ganho. Já a receita líquida 2T23, ok, segundo trimestre de 2023, passou de 754,5 para 849, muito bom, ganho de receita aqui 12,5%, um ponto bastante favorável e positivo. Lucro bruto 230,000 para 229, uma perda aqui de 0,5%, EBITDA 96,7 para 121,5, um ganho de 25,6%, e o lucro saiu de 20,000 para 27,000, um ganho de 33,5%. Já na base trimestral nós vemos avanços aqui, temos pontos bem positivos, temos ganho de receita de 12,5%, temos ganho de EBITDA 25,6% e temos avanço aqui no lucro também. Então vamos ver os 9 meses para ver se desempata, né? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar aqui então. Já nos 9 meses 2022, janeiro até setembro e o mesmo período de 2023, a margem EBITDA passou de 11,6% para 13,1%, um ganho de 1,5% mais. Margem bruta de 20,3% para 27,4%, um ganho de 7,1pp e a margem líquida de 4,5% para 2,4%, uma perda aqui de 2,1 pontos percentuais. Já os números, nós tivemos aqui perdas, né? A receita líquida passou de 3,7 bi para 2,3, uma queda de 38% ou 1,4 bi a menos. Lucro bruto, 755,5 mil para 631,7, uma queda de 16,4%. EBITDA 433,4 para 303, uma perda de 30,1%. E o lucro saiu de 166,7 para 54,8, uma perda de 67,1%. Então, apesar das melhoras que nós tivemos aqui na base trimestral, os números continuam complicados aqui, observando nos 9 meses, ok? Nós tivemos perda de receita, que é muito sério, o mercado não gosta de perda de receita, porque é menos receita, né? São menos possibilidades aí que você vai ter de lucro. Então, os resultados também não foram bons aqui nos 9 meses. Vamos torcer para que eles melhorem, ok? Receita líquida, últimos 12 meses, 3,5 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, 191 bi. Felizmente, ainda está com lucro aqui, apesar das quedas ali, ela está com números positivos, né? Porém, é importante aumentar a receita ali, o foco no aumento da receita. E a margem líquida, últimos 12 meses, 5,3%. Lucro aqui, por ação, 3T23, 19 centavos. Últimos 9 meses aqui, 2023, janeiro até setembro, 39 centavos de lucro por ação. E nos últimos 12 meses, R$1,35. Valor da ação, R$7,15, considerado para os cálculos aqui. E o PL está em 5,3%. Um PL bom, relativamente bom. Aí, eu acho um PL abaixo de 10, bom. Abaixo de 5, melhor ainda, né? Com a empresa dando lucro. A única questão aqui, realmente, PL está realmente muito bom. Mas a única questão é a queda de receita. Temos que observar a queda de receita. E os lucros aumentarem para a gente poder aproveitar esse PL baixo aqui, ok? Já o PVP aqui, 0,7%, a empresa está descontada. O valor patrimonial por ação está em R$10,21. Ou seja, estamos pagando aqui R$7,15 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$10,21. Por que está descontado? Porque a empresa vem perdendo receita e vem perdendo lucro, ok? Para que esse desconto aqui comece a desaparecer, a empresa precisa aumentar a receita e precisa aumentar o lucro. Já o capital social realizar aqui, 2T23 para o 3T23 não teve variação. O número de ações também permaneceu o mês. O valor de mercado, 1 bi. Dividendo os últimos 12 meses, 7,2%. Resultado financeiro líquido, menos 79,3 mil. E a empresa tem o lucro acumulado aqui de R$54,8 mil. A alavancagem aqui, então, não está tão alavancada, né? Mas vamos torcer para desalavancar aí um pouquinho mais também para sobrar mais dinheiro. Tem menos despesas financeiras aí com aquela da SELIC, ela pode impactar bem positivamente isso aqui. Dívida líquida está em R$898,4 mil. Com o EBITDA aqui R$144,5 mil. Com o EBITDA subindo, mesmo que a dívida aqui não caia, mas com o EBITDA subindo, já melhora bastante a alavancagem, né? Observando pelo patrimônio líquido, a alavancagem está bem baixa aqui, 0,6. Dívida líquida pelo patrimônio líquido. Então, vamos ver um pouco dos custos aqui, né? Vamos ver como é que evoluiu aí. No 3T22, para entender, né? Para onde é que vai o dinheiro aqui. Então, basicamente, é para onde é que foi o dinheiro. A receita líquida aqui teve uma queda do 3T22 para o 3T23, queda de 20%. Os custos aqui também caíram, né? Teve uma queda aqui de 26,2%. Excelente, né? A empresa conseguiu aí agir de forma rápida para reduzir os custos. Porém, há outras despesas, né? Que nem sempre a gente consegue aí de forma tão rápida eliminar, né? Ou reduzir. Então, a gente vê aqui que houve redução de custos. Muito bom, ajuda a compensar aí se os custos tivessem subido, né? Teria sido aí muito ruim com os custos subindo, com a receita caindo. Porém, ela conseguiu reduzir aqui os custos de bens e serviços. Aqui reduziu 220 mil. Proporção aí bem próxima aí da receita. Então, isso é um fator que ajudou realmente a salvar aí o lucro da empresa. Tivemos um leve aumento aqui de despesas operacionais. 3T22 para o 3T23. E o restado financeiro líquido também avançou aqui. Teve um aumento de 30.2, o que obviamente não é bom, né? 18 mil aqui a menos. Então, somando estes três itens, né? Que são os itens que mais consomem da receita. Nós tivemos aqui, ó. Somando aqui, ok? 820 mil a menos que a gente subtrai aqui da receita, né? Aí você tem impostos e você chega lá no lucro, né? Mas aqui é apenas para exemplificar. Para onde é que vai grande parte da receita, ok? Já que 2T23 para o 3T23, houve aqui aumento de receita 12% a mais. Muito bom. Porém, houve também aqui aumento, né? De custos de bens e serviços, né? Teve um aumento aqui de 95 mil. Então, a receita aumentou 94.5. E os custos aumentaram um pouquinho mais aqui em comparação, né? Com a receita. Os custos aumentaram 18% e a receita 12%. E as despesas aqui administrativas, gerais, etc. Elas tiveram uma redução de 146 mil para 120. O que, obviamente, ajuda aí no lucro bastante, né? Por isso que a empresa tem essa obsessão aí em cortar custos. E o resultado financeiro líquido aqui aumentou, né? Passou de menos 61 para menos 79. Aumentou aqui 29.2% ou 17.9 mil a menos aqui. Observando nos nove meses, a gente vê essa queda aí realmente bem acentuada de receita de 3.7 bi para 2.3, 38% a menos. Porém, a boa notícia é que os custos também reduziram bastante, né? 2.9 bi para 1.6 aqui. Uma queda aqui de 43% nos custos. Eu vejo que a empresa tem uma manutenção muito boa de custos. A gente vê a questão lá do Grupo Múlti, por exemplo, que eu publiquei o vídeo também. Infelizmente, o Grupo Múlti não teve essa mesma possibilidade aí de reduzir os custos frente à queda de receita, né? Então, se a receita cai bruscamente, os custos de bens e serviços precisam cair também para manter a empresa aí saudável, né? Despesas operacionais passaram aqui de menos 357 para menos 367. Aumentou aqui 2.8%, 10 mil aqui a menos, né? Aumentou aqui despesa negativa. E o resultado financeiro líquido passou de menos 228 para menos 204. Uma melhora aí de 24 mil ou 10.6% a menos. Vamos observar então um pouco do histórico do valor das ações aqui. Ela começou o ano valendo R$8,82, com base na última cotação R$7,15, a uma perda de R$1,67 ou 18,9% a menos. Já observando um ano atrás, ela valia R$9,21, com base na última cotação R$7,15, a uma perda de R$2,06 por ação ou menos 22,4. Observando aqui pelo gráfico, vemos aqui no começo do ano, ela cotada nos R$8,00 lá, R$0,82. Ela caiu aqui, muitas empresas caíram aqui no primeiro trimestre e passaram a subir a partir de abril na expectativa aí da queda da Selic. Ela subiu, desceu aqui, subiu mais. Porém, os resultados aqui, eles realmente são o que mais estão impactando, né? O movimento das ações. A questão aí da receita já mencionada, a queda de lucro, tudo isso vem impactando muito negativamente a empresa. Vamos ver também um pouco dos números aqui do histórico. Fica mais fácil entender onde é que nós estamos e para onde é que nós estamos indo. Vamos por aqui por semestres. Vamos ver aqui um pouco do semestre. Não está fechado ainda aqui o segundo semestre de 2023. Então, vamos observar aqui o primeiro semestre de 2023 com o segundo semestre de 2022. A gente vê a perda aqui de receita, uma perda muito acentuada de receita e também consequência aí do lucro, a margem baixíssima. Mas comparando o semestre igual com o semestre igual aqui, um S22 com um S23. Saiu aqui, a gente vê bem nitidamente, né? Estava com uma receita de 2.6 bi e passou para 1.4, né? Vamos pelos anos bem nitidamente para entender o que está acontecendo. A Positivo teve um aumento bastante expressivo ali também. A gente vê pelo gráfico aqui. Ela teve um aumento bastante expressivo aqui em 2022. A partir do segundo semestre, vamos ver o que aconteceu ali. Se justificou tudo isso. 2022, ela teve receita aqui de 4.9 bi. A receita aumentou bastante e o lucro passou para 303. Comparando com 2021, ok? Houve um ganho aqui de 48% de receita e 51% de lucro. Por isso que ela subiu tanto em 2022. Observando pelo gráfico, é muito importante correlacionar aí o gráfico com os números. Bem, né? Depois ela passou a cair já antecipando aí. 2023, ela passou a cair bastante. A gente vê que a queda de receita realmente... Vamos lá pelo semestre de novo. A gente vê que a queda de receita é um fator bastante impactante, né? Primeiro semestre aqui. A gente vê que no segundo semestre de 2021, a receita estava em 1.9 bi. E com aquele aumento expressivo de receita, as ações deram aquela galopada, né? Em 2021 aqui, antes da pandemia, vamos verificar também como é que estava aqui. A partir do primeiro trimestre de 2021 até aqui, quando a Selic já estava aumentando bastante, né? A Selic começou a aumentar aqui no começo do ano. A partir de março, abril, a Selic passou a aumentar. Muitas empresas tiveram altas bem expressivas, né? Até o meio do ano 2021. E aí foi só para baixo, né? Foi realmente muito terrível o segundo semestre de 2021. Vamos ver como estavam os números ali, então. Vamos lá. A receita estava aqui em 1.3 bi no segundo semestre de 2020. Aumentou para 1.4 aqui no primeiro semestre de 2021. E passou aqui para 1.9, né? Mas aqui do primeiro semestre para o segundo, a Selic já começou a aumentar. A gente já vê queda de margem aqui. Importantíssimo ficar de olho em queda de margem, né? Ver a margem caindo. Apesar da receita subindo, a margem vai caindo porque o lucro vai reduzindo. E a resposta do mercado vem chegando, né? As ações começam a cair, obviamente, né? A Selic impactando bastante. Porém, é importante observar que ela já havia subido muito aqui, né? A partir do mês 3 até aqui o mês 6, a ação havia saído de R$4,00 para R$14,00, né? Então é muito importante aí todo mundo ficar de olho no que está acontecendo. Porque às vezes a gente tem essa tendência aí, né? De ir pelas emoções, de fazer o que todo mundo está fazendo e criar bolhas, né? Porque isso aqui é uma alta muito expressiva. Ela saiu aqui do mês 3 de 2021 aqui para o mês 6 de 2021. Isso realmente aí é bem frenético, né? É importante tomar cuidado com essas altas muito expressivas. A gente fica preso às vezes nelas, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a positivo. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você, para positivo e até a próxima. Tchau.